Espírito Santo Pede comigo Meu consolo Sabe aquela hora que você tá sozinho achando que todo mundo te abandonou? Alguém quer te matar, destruir? Espírito Santo É com Ele que você pode Sabes quem eu sou Deixa Ele falar contigo esta manhã E mesmo assim Se importa Comigo Quando eu paro pra pensar E mesmo assim Moras em mim Faz um livro de coro pra Ele, canta pra Ele Tu és santo Canta pra Ele, canta, diga pra Ele Tu és santo E outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Cante pra Ele, canta pra Ele, canta, diga pra Ele Aleluia Tu és santo Ele está aqui E Ele está aqui Eu procuro palavras Pra te descrever Espírito Cante uma vez mais Espírito Santo Talvez você não falou com Ele ainda hoje Ainda hoje, mas tem um motivo Você tem esses minutos para falar com Ele Ele está próximo de você Aleluia Espírito Tem gente entendendo Tem Deus trabalhando esta manhã em vida Sabes quem? Eu só, Ele te conhece Talvez a tua mãe não te conheça O teu padrão não sabe Mas Ele conhece Ei, se importas Especialista nisso Comigo Para pra pensar nisso, para E mesmo Ele está trabalhando Ele está fazendo, está agindo Ele seca a paz Moras em mim Adore a Ele Adore a Ele Tu és santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Para te descer Para te descer Não tem Tu és santo 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 Hummm